Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje, eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator E hoje com mais uma nova atualização, a atualização das cabeças de titanoboa Mano, uma das atualizações é que agora tem como encher qualquer animal de cabeças de titanoboa, velho Olha isso aqui mano, eu já coloquei 3 cabeças aqui e tem como mano, colocar um monte, mais um monte de cabeças de titanoboa E também de outros animais que eu vou mostrar mais pra frente, então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora lá fazer uma super, uma mega de uma titanoboa gigantesca, mano, com outras milhões de cabeças de cobras titanoboa Mano, vou diminuir e colocar cabeças aqui, cabeças aqui, vou fazer tipo um cabelo cheio de titanoboa, cara Vamos encher a cabeça da cobra de outras cobras, velho Olha isso, velho Caraca, mano Mano Mas tá bom, né? Olha a cabeça dessa cobra que parece um monte de cabelo, velho Mano, é o seguinte, vamos deixar só na cabeça primeiro e eu vou fazer essa cobrona enfrentar os animais mais fortes de cada grupo Começando, começando pela Hidra Coloca aqui ó, a Hidra aqui Coloca também o Porossauros Coloca o Fagelo Mano, coloca o Goro Gigante E coloca o Louvadeus Pra começar, vai ser a titanoboa gigantesca, cheia de cabelos de cobras titanoboas Contra os animais mais fortes do jogo 3, 2, 1 Vou por aqui ó 3, 2, 1 Foi lá Olha isso Caraca, velho Olha isso Nossa, mano Olha essa cobra, cara Elimina, será que ela vai conseguir ganhar? Será que ela vai conseguir ganhar de todos esses animais? Ou vai perder? Mano, o poder de ataque dela é muito forte Porque, mano, é a mesma coisa que juntar, sei lá, centenas de cobra E vitória da nossa titanoboa super fortuna, cara Agora é o seguinte Beleza Ganhou E se eu aumentar, cara? Eu quero colocar cabeças de titanoboas no corpo inteiro da nossa cobra Começando aqui ó Só não põe ao contrário aqui ó Coloca aqui, 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 rapidão ó Até lá no final Vai enchendo Agora diminui E coloca umas cobras pequenininhas Mano, no corpo todo da cobra, velho Mano Olha isso daqui, cara Olha isso daqui É uma titanoboa Coloca mais aqui ó Olha isso daqui, velho Beleza E mano, eu acho que ela não vai conseguir andar Vamos fazer o teste Ela não consegue se mover Então, olha isso, mano Eu vou colocar propulsores a jato Motores a jato Em direção ao inimigo Começando por aqui ó Coloca um aqui Um aqui E um aqui Porque, mano, ela tá muito pesada E ela precisa de ajuda pra se locomover E agora Mano Vai ter que ser uma batalha épica Eu vou colocar Hidra Uma Hidra Gigantesca Vamos colocar Uma outra titanoboa também Gigantesca Ah não, cara Mas muda a equipe, né Uma titanoboa gigantesca Coloca uma Hidra Gigantesca Vamos colocar um Gorô gigante Gigantesco Esse dinossauro aqui O T-Rex E é claro que não poderia faltar O Super Flagelo Gigantesco Mano E o nosso famoso Lava Golem Que, mano É muito difícil de derrotar Cara Olha isso daqui, velho Será que a titanoboa Cheia de outras titanoboas Vai vencer Daquele monte de monstro Bora lá Foi lá Olha isso Olha os motores a jato, velho Caraca Travou tudo Travou tudo, mano Vai com tudo, titanoboa Vai com tudo E elimina Os gigantescos Ó, já eliminou um monte Só falta os gigantescos Só falta O Lava Golem Gigantesco Eliminado Vitória Da Super Titanoboa Vou dar uma olhada nela, né Ué, amiguinha Você tá viva? Tá Toda encalhada, mano Vitória Da titanoboa Mano, eu tava pensando aqui Quem será que ganha Uma titanoboa Cheia de outras titanoboas Ou várias titanoboas Atacando a principal Bora colocar aqui no tamanho 2 E, mano, vamos encher Vai encher Encher, encher, encher Mano Quem será que vai ganhar essa batalha? Foi lá Olha isso Travou tudo Travou tudo Olha essa batalha, cara Eu acho que as outras vão ganhar Ou será que vai ser a titanoboa Caraca, tá difícil eliminar ela, hein A titanoboa Cheia de outras cobras Tá muito forte Será que ela vai ganhar das outras tudo? Ela tá ganhando de tudo, velho Não é possível uma coisa dessa? Caraca, ela tá muito forte, velho Olha isso daqui, cara Ela vai ganhar Incrivelmente Ela vai ganhar, velho Acabou tudo Caiu, perdeu Ganhou, não Vitória Ela caiu agora como uma besta Mas vitória da super titanoboa Caramba, velho Vou fazer um animal Que vai ser capaz de destruir A nossa super titanoboa A nossa dragão hidra Agora eu quero ver Deixa eu colocar mais pra frente E na equipe 2, né Será que o dragão hidra Vai ganhar da nossa titanoboa? E pra melhorar ela Vou colocar lançadores de chama Nos propulsores Menorzinho, né Aqui, ó Pum Aqui E aqui Foi lá Que isso, velho Ih, mas não tá conseguindo chegar Calma aí Vou ter que colocar a asa na minha titanoboa Senão ela não vai conseguir acertar Ih, canhão, velho Agora eu quero ver Foi lá Agora Mano, acabei de fazer O bicho mais forte de todos Velho Vou colocar Várias vidras agora Contra ele, velho Foi lá Olha isso Caraca, mano Eliminaram Finalmente A nossa titanoboa Perdeu Último teste, velho Agora Eu quero ver Superboizão Lançar chamas Contra Super titanoboa Com canhão Foi lá E câmera lenta Olha isso, velho Caraca, mano Olha isso Cadê a nossa chama, cara? Boa Quem ganhou? Vitória do boizão? Vitória do nosso boizão Galera Seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui embaixo nos comentários Milhões de cobras Por que, mano? Tem milhões de cobras Dentro de uma cobra Milhões de cobras Deixa o like Se inscreve no canal Muito obrigado por assistir E aquele abraço Valeu e Tchau 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 Tchau